Família, bora pra mais uma gameplay aqui no canal, mano, e hoje vai ser com o João Gomes destaque aí, com dois gols na semana, muito top aí, nós vamos testar ele aqui da maior forma possível, eu já vi a ficha dele, né rapaziada? Pra quem não assistiu o meu vídeo de pack open, confere lá que tá top demais lá, ele foi um dos caras que eu tirei, fora outros. Enfim, mano, dito isso, rapaziada, deixa o like pra fortalecer aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma live e nenhum vídeo, tá? Família, antes de eu fazer a gameplay e de mostrar a ficha pra vocês, eu vou dizer, mano, rapaziada, fui jogar futebol ontem, machuquei meu dedo, eu não sabia se ia fazer essa gameplay, eu falei, vou fazer, se deu bom, deu bom, se não deu bom, azar, beleza? Se deu bom é porque saiu o vídeo, mas enfim, mano, vambora testar aqui o João Gomes da maior forma possível, mano, saiu nem gameplay e sim, bora. Vamos aqui em detalhes do jogador, tá? João Gomes aqui, rapaziada, 22 anos, pé direito, veio como meia versátil e joga de MLG e de volante, beleza? Vamos aqui pra ficha dele e pras partes que mais se destacam. Ele veio com um talento defensivo baixo, né, de 77, vai ver com controle de bola de 89, drible de 82, condição feminil de 86. Passe da acelera dele também tá interessante, 86, passe alto 84, finalização dele foi de 76, cabeceio 72, que fez gol de cabeça, coruva de bola pra lá dele 74 e curva 75. Dedicação defensiva de 70, desarme de 79, agressividade dele de 81 e dedicação defensiva de 77. Eu achei que poderia ter sido mais, mas enfim, como veio em 95, poderia ser nesse pique aí mesmo. Velocidade dele de 85, aceleração dele de 85 também, força do shoot dele de 77, o saldo dele é 69 e pouco, cortado físico dele de 81, equilíbrio de 79 e a resistência dele é 86, tá? Ele veio com habilidades de toque duplo, cabeçada, shoot de primeira, passe na medida, passe aéreo baixo, interceptação, carrinho e espírito guerreiro. Bom que ele veio até com toque duplo e com interceptação e carrinho, então já serve bastante aí, tá? Enfim, dito isso, bora aqui testar o João Gomes, quando achar o adversário aqui eu volto pra vocês. Não esquece de comentar, mano, tirou ele aí no pack open de vocês, testou já, tá legal, enfim, deixa aí nos comentários, partiu. Pronto, rapaziada, achamos o adversário aí, mano, demorou só duas horas, mas a gente conseguiu deixar o adversário aqui, então bora aí testar o João Gomes. De quebra, tamo aqui também com o Marcos Lorente, que é um dos destaques, já teve gameplay aí no canal com ele, mano. Se você não assistiu, confere lá que tá top demais. Dito isso, vamos largar aqui só o Salah, porque o Rafael não veio pra jogo, mas é isso aí, rapaziada, bora aí testar o João Gomes da mesma forma possível. E de quebra, já temos ali Marcos Lorente, que já fez a gameplay, mano, muito horário esse Marcos Lorente, tá? Só pra deixar bem específico pra vocês, mano, ele tá muito show, porque, mano, ele tá com uma interceptação boa, ele tá com desarme bom, então isso ajuda demais, mano, isso ajuda muito, rapaziada, lá no ataque, entendeu? Enfim, dito isso, partiu daquele jeito, mano, bora. Pessoal, João Gomes aí, meia versátil, partiu. Família, deixa muito like, vocês tão deixando um like demais, mano, brigadão, rapaziada, fortalece demais o like de vocês, mano. Enfim, dito isso, vambora, mano, dá chama de like nesse vídeo e bora aí testar o João Gomes naquele kick-off padrãozinho que eu gosto de fazer. Marcos Lorente, bora. Ó, vamos largar nele lá, ó, João Gomes. Cravar lá, João Gomes, cortou, olha, batida. Não! Ah, quase fizemos um gol, rapaziada. Da hora, hein? Boa. João Gomes. Boa. João Gomes, que golaço! Nossa, na trave, rapaziada. João Gomes de novo. Quase, hein? Pá, padrão, é que não foi gol esse lance aí, mano. Foi bem demais. Tirou bem demais do goleiro, pô. Di Maria. Di Maria. Di Magia. Rola pro Llorente. 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 E aí, eita. Até o Llorente que é jogo, pô. Que perigo, essa foi por pouco. Venceu. S. Messi. João Gomes. Toque duplo do João Gomes, faltar. Ah, seu juiz aí, não, né? Não falta, pô. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Boa. Que maravilha de jogada está acontecendo. Que varatisqueira. Também não fez na boca agora. Mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Vai, vai. Não é ruim, não, hein? Bola enfiada pelo meio da defesa. E a defesa corta o passe pelo meio. Tá bom, que ele teve azar. Ah, mano. Eita, meu despertador, rapaziada. Meu despertador aí, tá doido? João Gomes. Bora. João Gomes. Vai buscar espaço na lateral. Tocou. Olha a batida. Tava impedido, velho. Ó, meu despertador, rapaziada. Foi aí pro trampo. Ô, louco. Vamos embora, mano. 90. João Gomes. Boa demais, mano. Que tapa. Galatasqueira. Tocou. Mais um. João Gomes. Toque duplo. Ah, mano. O cara não deixou fazer gol com o cara, velho. De magia. Não é possível, velho. Cortou? Imaginei que ele ia fazer isso. Kivara. Boa. O time tá full ataque, hein? João Gomes pra fazer o dele. Nossa, não é possível, cara. João Gomes tá tipo assim, mano. Como é que eu perdi esse daí, velho? Mas tá bom, rapaz. Tô curtindo a gameplay dele ali, mano. Tá da hora. Bem... Bem rápido também, né? Além de tudo, rápido. Opa. Boa, boa. Agora. Kivara. Tocou. João Gomes. Vai fazer agora o João Gomes. Defendeu o goleiro, cara. O goleiro tá on fire contra o João Gomes. Salada. Tocou. Ah, não. João Gomes vai fazer. Ah, mano. Não é possível, rapaz. A tropa. Acabou o primeiro tempo aqui, mano. Chuvas de oportunidade, mano. Sete chutes. Cinco ao gol. João Gomes teve muitas oportunidades. Não conseguiu fazer nenhuma. Tu é doido, né? Ó. Esse aqui foi o primeiro. Esse goleiro também é bom demais, né? Nem sei o que é esse goleiro aí, velho. É o Kahn. É o Oliver Kahn, mano. Ó. Esse aí na trave foi judiaria demais. Esse foi do Lorenti. Tabela com o Cancelo. Depois de tocar de novo no Cancelo, tinha feito gol. Enfim, rapaziada. Vambora. Aquele jeito. Deixa like pra fortalecer sim, bora, mano. Mano, tô gostando da gameplay dele. Tá jogando muito ali, mano. Meio campo ali. Dominou bastante ali. Bora, então, rapaziada. Segundo tempo. Da melhor forma possível. Partiu. O que que eu fizeram do adversário? Filho da mãe, mano. Boa. Mas o Donnarumma tá aí. É de contrato renovado. Eu pensei bem se ia renovar o contrato do Donnarumma, rapaziada. Mas eu renovei, né? Eu devo renovar. Bora. Bora, Cabará. O João Gomes tá ali, ó. Combate. Lorenti. Boa. Ah, ia tá impedido mesmo assim, tá ligado? Ok, mole demais. Ih, ih. Olha o passe. Olha a corrida. Do Salah pro Lorenti. Ah, não é possível, mano. Que jogo é esse, rapaziada? Nossa, demorei demais pra tocar. Vamos lá, mano. Que isso? Zero a zero ainda. Zero a zero persiste no placar, rapaziada. Ainda persiste no placar, zero a zero, hein? Donale. Mandou bem. Tocou. O João Gomes passou pro João Gomes a bola. Não entendi por que passou, mas tá bom, né, jogo. Já que se quer assim. Bora, bora, meu goleiro. Bora, bora. Aí, Donnarumma. O João Gomes teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou... Jogou um bônus. Agora pra nós. A gente já viu isso acontecer, né? Deu bom, deu bom. A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Bora. Ó, jogou o Mestoque duplo. Ah, mano. Não fui feliz, velho. Eu gostei de fazer um passe em profundidade, mas... Ninguém apareceu lá. Aí, não deu certo. Bora. Cavara. Fisa boa. João Gomes apareceu. João Gomes vai fazer o dele. Na trave de novo. Deixa pro Lorenti. Não é possível, cara. A Konami não quer gol com ele, velho. A Konami não quer, rapaziada. Não, a Konami tá de brincadeira, velho. Que isso, Konami? Não é possível. O que você tem contra o João Gomes? Mano, deixa o cara fazer gol, velho. Cavara. Cortou. Grimaldo. Voltou Grimaldo. Cancilo. Caraca, velho. Tocou. Faz a boa. Mano, eu tô bugado aqui, velho. Meu Deus, velho. Tá muito bugado aqui. Bora, bora. O adversário tá tocando. Tocou de novo. Bora. Bora fazer a boa. João Gomes tocou no Kivara. Vamos Kivara. Bora, bora. Tá difícil a situação, velho. João Gomes. Mano do céu, velho. Doideira esse jogo foi, hein. O jogo foi muita doideira, rapaziada. Esse jogo foi muita doideira. Tu é doido. Bora. Escanteio pro adversário. Tipo de movimentação é que a equipe conseguiu criar alguma chance de gol. Pô, o Konami trolo demais no João Gomes, hein. Ah, poxa. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Bora. Ah, para que o cara fez toda essa demora. Pra lançar uma dessa, pô. Não, né. Aí, jogo. Ainda bem que mudou, porque se não tivesse, mudava, tinha levado gol. João Gomes. João Gomes no Messi. Lorente. Bora. Ah, não. É possível, família. Isso não é possível, cara. Tu é doido. Não, não, rapaziada. Tu é maluco. Esse jogo é fio de mãe. Tonali. Aí. Bora. Não. Nossa. Acabar o jogo, rapaziada. É, família. Acabou o jogo, mano. Tu é doido, rapaziada. Esse jogo foi muita doideira, velho. Um a zero, só do Lorente. O Lorente foi o melhor do jogo. Sendo que assim, ó. Foi só porque ele fez o gol. Porque de resto, rapaziada. Pô, João Gomes destruiu demais esse jogo, velho. E como é que não deu bom? Aí, mano. E não ficou nem entre os melhores. A Konami é muito roubada, velho. Porra, rapaz, a Konami roubou muito nesse lance, velho. Cara, muito lance, rapaziada. Tava impedido esse lance aí, se eu não me engano. Aí, ó. Só teve esse lance aí? Ah, não. Teve esse aí também. Quero ver o outro, mano. Teve uma que foi da hora demais. Que foi de longe, né? Não, não foi assim, não. Donnarumma defendeu. Qual que é? Acho que é esse aí, né? Não. Aí, ó. Ah, mano. Foi o gol do Lorente. Pô, rapaziada. Ele foi sacanado o jogo, né, mano? É doido? Olha esse passe, velho. Saiu sozinho. Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi gameplay com o João Gomes. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam da gameplay dele. Mano, eu curti demais. Mas não saiu o gol, né? Infelizmente, não saiu o gol. Porque o Konami não deixou. Mas, enfim. Tamo junto, rapaziada. Pra todo mundo assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like, fortalecer. Se inscreve. E é nóis, mano. O João Gomes tá muito bom. Curti muito a gameplay dele aí, mano. Muito show. Vou utilizar mais também. E é isso. Valeu, até a próxima. E foi, rapaziada. Tamo junto. Testa o brabo aí. Que vale a pena. É nóis. Testa o brabo aí.